Bom pessoal, estou lavrando esse pau aqui para começar um fogo aqui nesse fugareiro porque hoje amanheceu chovendo, o chão amanheceu encharcado, um pouco molhado e aí hoje a gente vai fazer aqui no geral de casa e eu já estou começando a lavrar aqui esse pau para começar o fogo daqui a pouco vai ser feito aqui nesse fugareiro de barro é bom que quando chove dá para encher todas as caixas d'água, nossos baldes está bem verdinho aqui para trás, gente só está bem encerrado também bom, agora eu vou começando a colocar um pouco de carvão aos poucos antes mesmo de iniciar o fogo mais um pouco e aí eu também vou colocar um pouco nesses fogos de ovo, gente isso aqui também ajuda a pegar o fogo mais rápido assim, vou colocar assim de pedacinho e aí café também ó, está bem no meio aí enquanto vai pegando nele deixa eu colocar um gravetinho logo aqui no meio abaixar um pouco bom, agora mais um pouco de carvão pega rápido mesmo, né e rápido pode botar mais um pouco depois a gente vai ter que afastar mais da parede porque está a quentura, né e aí a gente vai ter que afastar mais Então, pessoal, eu tô abandonando aqui pra pegar a brasa mais rápido. Então, pessoal, a gente vai usar essa trimpa aqui, na verdade, vamos fazer de trimpa, né, que é de uma geladeira. E pra adiantar, a mamãe já temperou a carne pra gente. Enquanto nós estávamos lavando vasilha, né, tu, na verdade. Isso. E aí, isso aqui é bisteca de porco, tá bom? Que a gente vai assar. Tá tudo temperadinho. É grande o pedaço ali, pessoal. Né? Tá mais tempo que pode ficar aí. E aí, ó. Nossa, já bateu um cheirinho, ainda não tá nem gostoso, né? Pronto. O pedaço é grande, mas eu vou colocar aqui na pontinha. Demagacinho. Um pouco de molho. Tempero que a mamãe temperou, é. Bisteca. Diz aí se não vai ficar bom, hein, gente? Eu já tô com vontade de comer, olha, isso ainda nem assou, hein? Fazendo bem na hora da fome mesmo. Fica bem gostoso. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar virando. Gente, agora eu vou virar aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó. Porque a gente teve que colocar essas madeiras do lado pra levantar mais. Porque a pressão do fogo tava muito alta. E aqui a gente vai virar aqui, mas depois a gente vira de volta de novo. Passando mais a quentura. Esse pedaço aqui, ó, tá ficando bonito, né? Sim. Vai ficar muito gostoso. Enquanto isso eu vou fazer um arroz aqui, pessoal, pra gente comer com esse... Essa bisteca assada. Vamos lá. Vamos refogar um pouquinho o arroz no alho, depois eu vou colocar água, vou colocar uma xícara de arroz, não vou fazer muito porque a gente gosta mesmo de comer com farinha, só para ter o acompanhamento também. Enquanto isso a Fabiane está cuidando da carne aqui e pelo visto ela já está beliscando, né Fabiane? Então o Leio está uma delícia, cheirando muito. Nossa gente, desculpa eu deixar você escovar na boca, viu? Está muito bom. Vou aproveitar para fazer um vinagrete também para a gente comer junto. É, fazer com tomate e cebola. Bom gente, como não tem nenhum vinagre nem azeite, eu vou fazer só com água mesmo e sal. E o tomate e a cebola que eu já cortei aqui, vou colocar um pouquinho de sal. E água. Só um pouco. Coloquei muito até. Mas é isso, só para ter esse acompanhamento aqui. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Ó pessoal, a bisteca já está assadinha. O arroz que eu fiz também já está pronto, já está tudo aqui, ó. Fiz um vinagrete, como eu mostrei. E a gente vai almoçar só eu com a Fabiane por enquanto, porque a mamãe já almoçou. E o papai falou de uma malhadeira, mas ele já está chegando também para almoçar com a gente. E meus irmãos também já almoçaram. Vou servir agora um pouco de arroz. Ah, detalhe, daqui a pouco também tem o açaí. Sobremesa, né? Sim. Acho que eu vou tirar a raça mesmo. Quase ela passava do ponto, mas ficou bom, né? É, é verdade. Tem vinagrete aqui se tu quiser. Uhum. Um pouco da farinha também. Gente, para quem perguntar, é que aqui essa fita é do painel das placas solar, viu? Porque como choveu, elas não conseguiram carregar ainda. E só quando o sol esquentar. Sim. E aí, Fabiane, dá a primeira bocada para a gente saber se está bom mesmo. E aí, amazô nesse raiz, aí tem que ter farinha. Não tem coisa ainda. Surgirar um pouquinho, está quente, né? Uhum. Tá bom? É uma delícia. Muito bom. Eu já comi. Vamos almoçar? Uhum. Vamos. Então, vou almoçar aqui também, gente, com ela. E foi isso, né, Fabiane? É. Se vocês gostarem, curtam. Comenta. Isso. Se inscreva no canal também. Obrigado.